Ah, ela que é a professora. Ah, tia. Entrou. Ah, tia. Uhul. Parou de guerra. É bom que eu li, tia. Pode parar de guerra. Ó, tia, eu ali, tia, no computador, tia, ali. Me mostra aí. Ó, é porque, assim, o meu computador reiniciou sozinho. Ele já tá bugando, sabe? Já tá ficando doido. É porque eu fiz a sacola na cabeça, tá vendo? Então, eu quero, livro de matemática pra mim, eu quero na página 201. Mas o que que nós vamos fazer, tia? Nós vamos fazer a correção da 2. Hoje, na página, em matemática, eu tenho da 201, que é a correção dessa número 2, até a 205, tá? Então, vamos começar então. Áudios pra mim desligados. Eu vou estar mostrando pra vocês. A correção. Você deixou na escola? Sofia, você deixou na escola? Foi, Igor. A máscara não é na cabeça, menina. É no... Coro de avião, hemorragia, suporta a gente. Ó, tia. Tia. Esse livro? 201. Número 2. Tia. Oi. Eu quero página 201. Vamos lá, então? O que que aconteceu? O número 2, né, tia? É, o professor que reiniciou sozinho, mas agora ele já voltou. Que jeito. Então, vamos lá, então. Página 201, nós vamos realizar a correção. Ó, no quadro. Fecha o áudio. Tá, fechou. Isso. Então, vamos lá. É, questão... Questão de número 2, eu deixei assim. Tá bom, Heitor. Obrigada. A 2 eu deixei assim, ó. Ligue os valores adicionados... Adicione o quê? Questão número 2, do livro de matemática, da página 201. Número 2. Olha lá. Ligue os valores que adicionados têm o resultado igual a 10. Então, o 3,271, você vai ligar no 6,729. O primeiro quadrinho, você vai ligar no 6... Que é a página... 201. 201. Número 2. Ó, ao segundo quadrinho, que é 7,535, você vai ligar no 2,465. O primeiro é no 1,901. O primeiro quadrinho, nós vamos ligar no segundo quadrinho. O segundo quadrinho, nós vamos ligar no último. O terceiro quadrinho, que é 2,005, nós vamos ligar no primeiro quadrinho, lá em cima, ó. Onde está o valor de 7 inteiros, 9,95. E por último, ficou o quê? O valor de 8 inteiros e 99 milésimos. 2,005. Nós vamos ligar... 2,005, nós vamos ligar em 7 inteiros, 995 milésimos. E o último quadrinho, nós vamos ligar no valor de 1 inteiro, 901 milésimos. Conseguiram? Eu não consegui 2,001, Tia. Qual que você não conseguiu? É, 3.200 e... Ó, deixa eu mostrar pra você. Olha aqui. Conseguiu ver? Sim. Pronto? Agora nós vamos pra página 202. Vamos lá? Na página 202, ele tá pedindo pra gente efetuar as multiplicações. Vamos lá comigo. Na letra A, ele me deu 2,147. Vezes 3. Resolve aí pra mim essa conta. Vamos lá, todo mundo. Tentando fazer aí. Quem achar primeiro, abre o áudio e me avisa que achou. E qual é? Achei, Tia. Estou na página 202. Achei, Tia. Não, não falo o resultado ainda. Calma. Eu posso ver as outras? Não fala ainda. É quem conseguiu fazer todos os primeiros grampos de colé. Ai, eu queria, viu, João Pedro? Franciele, você que tinha falado primeiro, qual foi o valor que você achou? 7,441. Correto. Vamos fazer comigo? 3 vezes 7. 21. 21. Quanto na reserva? 12. 2. 3 vezes 4. 12. 12. Mais 2. 14. 14. Quanto na reserva? 1. 1. 3. 3 vezes 1. 3. Mais 1, 4. Mais 1, 4. 3. 3 vezes 2. 6. 6. Aonde que vai minha vírgula? Depois do 6. Então, o valor que eu achei. 6 inteiros, 441 milésimos. Acertei. Vamos para a letra B. Que eu achei resposta. Letra B. Estou com a vírgula. 167, ou seja, 2 inteiros e 167 milésimos, vezes 6. Tá boada do 6 comigo. 6 vezes 7. 42. 42. Vou guardar 2 aqui em cima, ó. Opa, vou guardar 4. Muito bem. Agora, 6 vezes 6. 36. 36. 36 mais 4. 40. 40. Vou guardar 4 de novo, ó. 6. 6. 6 vezes 1. 6. 6. 6. 6 mais 4. 2. Opa. 6 mais 4. 10. Vou guardar 4. Ó. 6 vezes 2. 2. 3. 13. 13. Gente, 6 vezes 2. 12 e mais 1, 13. 12 mais 1, 13. Aonde que vai a minha vírgula? Aonde que vai? Do lado do 3. Depois do 3. Isso. Então ficou 13 inteiros e 2 milésimos. Pronto lá? Quando eu puder apagar, vocês me avisam, tá? Tia, por mim... Pode apagar, tia. Pode apagar, tá? Pode apagar. Qual a letra A que eu vou apagar, então? Olha lá. Na letra C de casa, ele me deu 4,487 vezes 4. Vamos lá comigo? Taboada do 4. 4 vezes 7. 23? 4 vezes 8. 28. 4 vezes 7. 28. Vou guardar 2. Óbvio. 4 vezes 8. 40. Hã? 36. 42. 32. 48. 48. Gente... 42, tia. 42. 32. Tia, 32. André... 40 e 2, tia. André... 4 vezes 8. 32. 32. Mais 2 que eu guardei? 34. 34. 34. 34. Então, põe o 4 e guarda o 3, ó. Agora, 4 vezes 4. Eu acho que é 16. 16. 16. Mais 3 que eu guardei? 17, 18, 18, 19. 19. Quanto que eu vou guardar? 1. 4 vezes 4? 16. 16. Mais 1 que eu guardei? 17. 17. 17. Onde que vai a minha vírgula? Depois do 7. Depois do 7. Então, deu 17 inteiros, 948 milésimos. Acertaram? Olha, vocês estão bons na matemática, na tabuada, hein? Mas... Essa questão aí que você acabou de fazer, é a C ou é a B? Essa que eu acabei de fazer é a C, Brian. Agora eu vou pra letra D, ó. Essa é a última. Letra D de dado. Ele me deu 10,21 vezes 09. Ah, bicho, tia. Agora eu tenho uma conta que tem dois multiplicadores. Eu tenho duas vírgulas. E agora? Esquece essa vírgula e esse número e vamos multiplicar o 9. 9 vezes 1? 9. 9, muito bem. 9 vezes 2? 18. Quanto que eu vou guardar na reserva? 1. 1. 9 vezes 0? 0. 9 vezes 0 é 0. Mas e o 1 que eu guardei? Vou descer ele aqui, ó. 9 vezes 1? 9. 9. Aí, eu te pergunto. O que eu vou fazer com esse 0 aqui? O 0, ele tem valor quando ele é multiplicado com algum 1? Não, então eu não preciso multiplicar ele. Agora, aonde que vai a minha vírgula? Depois do 9. Não. Olha aqui, ó. Uma, duas casas depois da vírgula. E essa daqui? 3. Então, a minha vírgula está escondida aqui, não está? Depois do 9. Sim. Lembra que eu disse em uma aula que quando o número não tem vírgula, é porque a vírgula está escondida? Então, a minha vírgula está escondida aqui. Ela tem que ficar 3 números depois dela. Então, ó. 1, 2, 3. Aonde que vai a minha vírgula? Entre o 9 e o 1. Entre o 9 e o 1. Como é que eu leio esse número? 9 inteiros e 189... ... ... ... ... Ok? Ok. Tia? Oi? Qual que é o número que tem em cima do 0? Do 10? Não, repete. Qual que é aquele número que tem em cima do 10? Em cima da... É o 1. Oi, Tia. Que página que vocês estão? Eu cheguei agora. Oi, bom dia, Isa. Nós estamos na página 202. Tia, você pode falar o resultado total? Vamos para o número 4? Vamos lá? Complete o quadro conforme o modelo. Nessa primeira coluna, ele me deu assim, ó. Adição, subtração e multiplicação. Depois da adição, você vai colocar para mim multiplicação. Escreve para mim a palavra multiplicação. Embaixo da adição, multiplicação. Mas já tem aí, Tia. Não. Olha aqui, ó. Tia, onde é que é isso? Multiplicação. Multiplicação. Embaixo do... Da adição. Subtração tem multiplicação, mãe. Aí, aqui embaixo tem outra multiplicação, tá vendo? Embaixo dessa multiplicação, você vai escrever subtração. Olha lá para mim. Completo o quadro. Completo o quadro. Pronto? E o que que é para ser? Embaixo do momento. Agora, essa coluna está toda completada. Sim. Certo? Nós vamos completar a terceira coluna. Essa daqui. Olha lá. O número que está faltando. E a última coluna, ó. Mãe, tia, espera um pouco. Pronto? Não. Não. Mãe. Pronto. Vou escrever na última. Ô, tia, depois do 48... Tia, mãe. Tá, tá, espera aí, então. Espera aí, espera aí, espera aí. Está calma. Escreve o número no quadro. Calma. Na primeira coluna... Ô, tia, ô, tia, deixa eu te falar. Tia. Ah, não deu tempo para escrever, tá? Tá, calma aí, ó. Multiplicação... Ah, você vai escrever no quadro? Isso. Multiplicação na primeira coluna. E lá embaixo, falta subtração. Certo? Na segunda coluna, está toda completa. Na terceira coluna, falta o número 0,021. Na terceira coluna. Na quarta coluna, falta o número 16,4082. 1,2, ó. Nossa, mas que giz ruim. Tem muitos anos melhor. Ó, vai ficar bem curtinho aqui, completo o meu quadro. Ó, olha aí para vocês verem, ó. Tá vendo? Tia. Não dá para ver. Ô, tia, não dá para ver. Deixa a gente ver no quadro. Ah, tá. Ficou melhor assim? Sim. Então tá, tô esperando. Tá esperando, tia? Eu tô esperando. Tia, depois do 48... Isso. Tia, eu terminei. Ô, tia. Terminou, João Pedro? Ô, tia. Oi. Sim. Tinha aquele meme? Prova de matemática. Ah, eu tentando entender porque Maria comprou 300 mil anacias. Vamos lá. Problemas? Problemas? Lógico. Eu vou deixar... Eu preciso de problemas para vocês. Vocês precisam ter problemas na vida de vocês? Vamos lá. Ó, uma empresa de alimentos comprou 17,874 toneladas de milho de um produtor. Já foram descarregadas 15,378 toneladas. Quantas ainda precisam ser descarregadas? Essa operação é de quê? De menos. Então, vai ficar 17,874 menos 202, Prisla, menos 15,378. Problemas, Prisla, página 202. Prisla. 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 Olha aqui. Conseguiu se achar agora? Tem, tia. Olha só. Vamos ver. Só um minutinho, Gabriel. Vamos resolver essa conta, então. Posso tirar 4 de 8? Não. Não. Lógico que eu posso. O que eu não posso é tirar 8 de 4. Ô, tia. Dá atenção na pergunta. Oi. É, eu tô tentando te mandar um negócio lá no bate-papo e tá parecendo que você não está nessa reunião. É, mas eu estou. Estou aqui, ó. Ó. É bom. É porque se eu deixar o bate-papo aberto agora, eu não consigo finalizar a matemática. E hoje eu preciso fechar essa matemática. Ô, tia, como que você vai tirar 8 de 4? Não vai aprender nada, né, tia? Lógico. Vem cá comigo. Pegar emprestado. Vou pedir emprestado. Vou tapar a conta. Esse 7 vai ficar 6. Esse 4 vai subir pra 14. Agora, 14, tirei 8, sobra quanto? 6. Muito bem, Alice. Sobrou 6. Eu posso tirar 7 de 6? Não, porque 7 é maior. Então, o que eu vou fazer? O 8 vai virar 7 e o 6 vai virar 16. Então, o 6 virou 16. Muito bem. E o 8 caiu pra 7. 16. Tirei 7. Ficou quanto? 9. Ficou 9. Ó, 9. Agora, 7. Tirei 3. Não dá. Não dá. 4. 4. Deu 4, tia. Vou descer minha vírgula. Eu tenho 7. Tirei 5. Fica com 2. Tira. 2. 1 menos 1. 0. 0. Aí, ele me perguntou assim. Quantas toneladas, quantas ainda precisam ser descarregadas? O que é que eu vou colocar? Precisam ser descarregadas. Aqui, ó. Precisam ser descarregadas. 2,496 toneladas. Precisam ser descarregadas. Professora. Oi. Oi, Prisla. Você pode repetir a número 3? Daqui a pouquinho, o que que eu faço? Eu faço, eu tento com você. Por quê? Se eu parar agora e voltar, eu não consigo fechar o conteúdo. Pode ser, Isa? Pode ser? Aí, a gente volta com você, tá bom? Olha, você terminou essa que tá no quadro? Então, olha aqui a número... Ó, a número... Vou colocar lá no bate-papo pra você, a 3. Respondam pra mim a número 2. Vamos lá, respondendo. Eu não copiei a 1. A letra A vai... O dia deixou. A letra A vai... 6,441. Porque passou da data de entrega, Prisla. Tem que ter a data certinha de entregar, viu? A letra B. Tia, entregar o quê? Não, é coisa com a Prisla. Livro. O dia e a 2? Olha lá, o dia e a 2. Você não vai fazer, tia? Pode, pode responder a 2. Pode, pode fazer. Ah, tá. Pois é, aí tem que conversar com a tia Graziele, tá, Prisla? Eu já respondo o dia a 2. Tia, tem o resultado a 2. É, eu ando no quadro. Eu estou... Esse resultado que eu estou colocando aí é pra Yasmin. Então, o resultado dá 3. Tia, o resultado dá 3. A minha respondida, eu vou mandar pra você. Olha lá, ó. Silêncio. Tia, o que é que é que você vai começar? É outro livro? Tem que ser só com a Graziele. Tia, pode estar agora. Vamos pra questão número 2. Yasmin, Yasmin não, Isa. Daqui a pouco eu deixo na letra C e D pra você, tá? Tá bom? Tia, eu tô com o meu quadro. Ah, tá. Vai lá. Professora, eu acho que eu não sei o conteúdo da 2. Tia, oi. Nós estamos na página 202. Tia, aquele boneco é pra entregar que dia? Yasmin, repete sua pergunta. Aquele boneco que você mandou fazer pra entregar que dia? Dia 17. Vamos pra questão número 2. Olha lá. Tia, vê lá no chat. O país... Eu vi, gatinho. O que faz? Eu acho que é 1, mas como que é? Prisla, escreve lá no chat de papo. Tia, o seu resultado é 2. Não fala não, França. Escreve lá, Prisla. Ah, não, tia. Tão um trem na tela aqui. Tão me dando tanta agonia. Não, eu estou, Prisla, na número 2 da página 202. Ô, tia, na 2, deu assim, ó. 11,756. Corretíssimo. Vamos responder aqui, pessoal. Olha lá. O país A tem 3,752 milhões de habitantes. O país B tem o triplo. Quando ele fala que é o triplo, é o quê? 3 vezes o número de habitantes do país. Quantos habitantes tem o país B? Então, vamos multiplicar. 3 vezes 2? 6. 6. 3 vezes 5? 15. 15. Vou guardar uma aqui em cima, ó. 3 vezes 7? 19. Não. 3 vezes 7? 21. 21. 18. 21 mais 1? 22. Vou guardar 2, ó. 3 vezes 3? 9. 9, tia. 9. 2? 11. Aonde que vai a minha vírgula? depois do 2? Depois do 2. Isso. 11,20. Depois do 11. Como é que ficou? Tem 11,252 habitantes no país B. Isso. Então, como é que vai ficar a resposta? O país B tem 11,256 milhões de habitantes. Quer que eu escreva no bate-papo? Deixa eu colocar lá. Ó, tia. Oi. Oi. O país B tem 11,256 milhões de habitantes. Tá no bate-papo. Nossa, mas que cachorro de arroz. Matinha, sem parar. Página 203. Oi, tia. Você vai repetir a C e a D? Vou. Vou repetir pra você, Isa. A letra C vai dar 17,948. Pronto? E a letra D, Isa, vai dar 9,189. 203 agora, tia? Agora na 203. Prisla, você vai ter... A sua mãe tem que falar com a Graziele, tá? Infelizmente, eu não posso resolver mais os problemas do livro. Tem a data de entrega. Não entregou? Aí é só com a Graziele. Tá? Vamos pra página 203. Nós vamos trabalhar a multiplicação de um número decimal. Quando eu vou multiplicar o número decimal por 10, 100 ou 1000, eu vou andar com a vírgula sempre pra direita. Se é um zero, eu vou andar uma casa. Se é dois zeros, eu vou andar duas casas. Se é três zeros, eu vou andar três casas. Sempre para a minha direita. Tia, mas e se o número não tiver casa pra mim andar? O que eu faço? Completa com zero. Pega seu marca-texto pra mim. E sublinha o quadrinho. Para multiplicarmos um número decimal por 10, 100 ou 1000, deslocamos a vírgula respectivamente com as duas ou três ordens para a direita. Sublinha o nao. Tia, espera o tempo acabar que nós já temos mais tempo. Então, esse quadrinho rosa? Isso, todo quadrinho rosa. Tia, espera o tempo acabar que nós já temos mais tempo. Tá, mas pra começar a atividade, né? Agora, multiplicar...